É, David. Ô, tia, você tá com o microfone desligado. Verdade, tia. Ah, sabe por que toda vez que eu coloco pra gravar, aí muto o meu microfone. Ah, eu já sei disso e acabo esquecendo. Tá? Então, aqui, ó, é o Lícian, tá? Aí, aqui, ó, dá 100 em diante. 144 também, só pra marcar xizinho. Quem tiver dúvida, aí fala, tá? Aí a gente vai adiantando. Tem coisas que eu explico que os alunos, ah, professor, a gente já sabe, é fácil. Quem tiver dúvida, aí fala. Ô, tia, pelo menos, se você não quer voltar, fala a 143 aí. A 142, a A é a segunda resposta. Aí depois, primeira. Aí depois, primeira e segunda. A letra B ficou... Não, tia, eu fiz 143. Exatamente isso. É a segunda. Aí depois, na coluna ao lado, a primeira. E depois, a primeira e a segunda. Aí na letra B, ficou assim. B, A, na mesma reta. B, A. E depois, D, C, na mesma reta. A 3, você pegou? Sim. Ah, então tá. Aí a 3, a continuação da 3 tá aqui. Aí essa 145, são aquelas... Eu não sei, não sei, não pegou início. Eu tava tomando lá. Mas você ouviu eu falando a resposta pro colega? Não. Então, marca aí. A 2A é a segunda. Aí na segunda fileira é a primeira resposta. E depois, xizinho nas duas respostas, na terceira coluna. Depois vem B, A ao lado. D, C ao lado. Aí depois é cavaquinho. Na letra B, drums, que é bateria e piano. Só um instantinho, vou desligar aqui. Só um instantinho o microfone. Aí, gente. Aqui, 145 é aquela. Ah, agora eu sei. Aí é pessoal. Tá na 145. Ali, produziu o ingresso de show. Vocês falaram, mas não produziram. O que é que é o projeto que faz a sala de aula? Conheci diferentes estilos musicais. Aí vocês vão marcando de acordo com o que vocês aprenderam ou não. Tá? Ah, eu aprendi ali. Porque não porque às vezes tem alunos que faltam a aula. Mas aí depois pode olhar a gravação, estudar. E aprender, né? Aí, aqui é a revisão do livro. Ó, 146 a 148. Vou passar pra vocês. Tá? Aí, tá aqui, ó. Revisão do livro. Capítulos 7 e 8. Nós temos aquela... Os membros da família no caderno. Que eu pedi pra vocês colocarem. Que vocês vão estudar também. Pra avaliação. Então, temos essa revisão do livro. Dos capítulos 7 e 8. São exercícios. Aí, temos dois exercícios na plataforma. Que a gente vai corrigir. Um do dia 19 e hoje. Então, lá. Observação. Um pra dia 19 e um pra dia 26. Tá? Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Esse número 2 aqui, ó. É por fileira, tá? Por reta. No caso, assim. Aí, primeira, segunda. Aí, depois eu marco a terceira. Então, essa da página 146. Era uma história pra associar os membros da família aos nomes, né? Adam é o quê de Mary? Georgina é o quê de Mary? A história é sobre a Mary. Você pode descer um pouco? No caso, subir a folha. Mais embaixo. Isso. Obrigada. Aí, na página 147, já era o contrário. Muito interessante esse exercício. Tem o nome dos membros da família inglês. Avô, avó, pai, mãe, tio, tia. E a historinha vai falar... A história vai falar o nome deles. Aí, vai ver. Quem é o tio? Quem é o avô? Aí, como tá ali? Antônia e Eloísa. O pai e a mãe, José e Bruna. E, do outro lado, Rubens e Elisa são tio e tia. Muito interessante esse exercício aí. Bem legal. Quem fez é só corrigir. Tia, calma aí que eu tô... Que eu tô lanchando aqui. Vou pegar o livro pra fazer. Hoje, a gente só não vai poder ficar voltando, tá? Porque é muita coisa. E quem perdeu, tem que sair por algum motivo. Depois assiste a gravação. Ô, tia, já tô na outra, já, tia. Tá na outra? Pode mudar? Não, tia, calma aí, tia. Calma aí. Ó, só isso aí. Por quê, Anata? Então, você vem... Foi 146 a 149. É, vizinha. Tá falando? Faça na plataforma. Gente, olha só. Vou corrigir hoje, o do dia 19. Olha só. Eu vou mudar pra... Pra adiantar quem tá comigo. E quem não está, eu falo a resposta, tá? Então, vamos lá. Quem... A Ana, né? A Ana quer saber a resposta. A gente, o microfone, Ana. Gente, desliguem os microfones. Só a Ana vai me responder. Ana, você perdeu o quê? O número 1 ou o número 2? Calma aí, tia, que eu vou abrir o meu... Tá, abra o livro que eu falo a resposta pra você. Tá bom? E pra quem perder. Você pode subir um pouco? 143. Isso. Não, a 143 já foi. O do livro. A 143, quem entrou agora... Ah, é só jogar no lixo. Depois vai pegar lá na cravação. Eu sei. É só jogar no lixo e pegar... Porque ele só pegou só pra mostrar. Ah, tá bom. Então, olha só. Alguém perdeu a 146? A Ana perdeu? Calma aí. É, eu perdi a 145. Não, a 145 é pessoal. Você vai marcar xizinho nas coisas que você aprendeu, que você viu, que você leu. Tá? É pessoal. O xiz... Tá lá escrito. Respostas pessoais. E um xiz aleatório pra você marcar no que você realmente conseguiu aprender. E a 146? A 146, vamos lá. Gente, só desliguem, por favor, os microfones pra não atrapalhar. O tia é ela. Ó, a Ariana, desliga o microfone, por favor, Ana. Olha só, agora só eu falando, gente. Então, na 146, número 1. Quem já está copiando aqui, continua. G, A, E, D de dado, F, C, B de bola. Aí vamos pro número 2 agora, Ana. Tá por reta, tá? Eu vou falar a primeira linha aí, que é o avô e a avó. Antônio. Eloísa. Depois, na de baixo, José. Bruna. Rubens. Elisa. Aí, outra fileira. Laura e Rui. Aí tá aqui, ó. Tá, Ana? Laura e Rui. Tá na terceira aí, de completar na reta. Aí vai ficar Laura, Rui, Suzana, André e Karina. Aí, passamos pra última fileira, que está aqui. Carlos, Roberta, João e Jair. E a do lado? E a do lado? A do lado é na sequência, ó. Laura e Rui. Aí depois vem Suzana. A última? André e Karina. Não, tia. É Sandro e... Sandro já tá escrito. Ó, Sandro já tá escrito. Aí, o que que tem? Ó. Suzana. Tá votando Suzana. Laura e Rui. Barra. Aí já vem escrito Sandro. Aí completa com Suzana. André e Karina. Tá vendo? Cada pontinho desse indica que mudou. Tá? E as últimas duas? As últimas duas? Carlos, Roberta. Aí lá no finalzinho, na mesma linha, João e Jaqueline. Carlos, Roberta, João e Jaqueline. Aí é 748, os estilos indicais. Tá? Aí eu botei setinha pra baixo, porque vocês têm que colocar os números sempre descendo, né? Na vertical. Gente, desliga. Desliga o microfone, gente. É Ana Clara que tem que fazer esse barulho. Ana querida, desliga, por favor. Tá? Aí, ó. Aqui, os números, né? Dos estilos musicais. Tá falando do tipo de cada música. Porque essa aí já é revisão do capítulo 8. Depois, o tipo de música que eles estão tocando no 4. Que é rock. E da letra B, música clássica. Aí, no exercício 5, gente, eu sempre digo que vou deixar vocês perguntarem e acabo explicando. Eu já até expliquei na aula anterior. O Sandro, ele não pode tocar violino, mas ele pode cantar e tocar o violão. Já a Isabel, não pode cantar, mas ela pode tocar a guitarra e tocar a bateria. É isso que vai ficar pra completar as frases. Can, que eles podem fazer, e can't, que eles não podem fazer. A página 148. O quê? O quê? E o quê? A página 148. A página 148 é essa daqui, ó. Ó, ó. 7, 48. 2, 1. 2, 1, 4, 6, 3, 5. 2, 1, 4, 6, 3, 5. Ô, tia, pode descer mais um pouquinho? Aí, aqui, ó. Isabel, não pode cantar. Aí, na letra C, D e E, vai ser a mesma coisa. Can, play. Tá? Porque vai dizer o que que o Sandro pode tocar e o que que o Isabel pode tocar. No caso, o Sandro, ele pode tocar o violão e a Isabel, a bateria e a guitarra. Tá? Vou mudar, hein? Aí, aqui, ó. Tá vendo? Ficou can, play, na C, na D e na E. Eu queria. E a música 4? Eu tinha saído, já não conheciam, tava ruim. A número 4. A número 4. A letra A é rock and roll. É só olhar a escrita do exercício número 3. Rock and roll. Tá lá no número 4, lá, ó. A palavra rock and roll. E a letra B está no número 2. É música clássica. Aí, a letra B é quente, singe. E a letra 5, Isabel. A letra 5, ó. Só quente, singe. Não pode cantar, Isabel, que tá um xizinho no microfone dela. Aí, depois, passa pra cá. Pra C, pra... Tá vendo? Tudo que eles podem tocar. E na letra F, tá dizendo que Sandro pode cantar muito bem. Tá? C, D e E, tudo can, play. Can, play. Aí, a número 6, gente, ó. Era pra organizar as palavras e formarem perguntas. Que as palavras no 6 estavam embaralhadas. Então, can I drink some water? Tá? Que eu posso beber água? E a letra B. Can you lend me your book, please? Aqui, gente, desculpa, ó. Faltou a interrogação. Tá? Tá a interrogação. Tia. Oi. Desfocando e focando toda hora. Fica assim, ó. Desfocando e focando. Desfocando e focando. Bem. O meu aqui tá bem nítido. Então, pode ser que seja alguma coisa... Vê se você melhora. Melhorou? Que eu aproximei mais? Não. Bem, então... Tia, pra mim, tá ótimo. É só conexão. Mariana, é só conexão. Aconteceu isso no taulinha também. Dois alunos não estavam conseguindo ver bem. Mas deve ser a conexão da pessoa, Mariana. Então, ó, a letra B. A internet, quando eu tô assim, eu... Nossa, os móveis, os móveis, os móveis. Entendi. Deve ser a internet. A internet realmente não tá muito boa. Ó, aí a internet, no caso dela, que não tá vendo legal, né? Aí, aqui, você pode me emprestar seu livro, por favor? Lende o verbo emprestar. E aqui, gente, tem um... Eu tinha que saber, não é só isso? Não. Aí, vamos corrigir agora da 19. Gente, tá vendo essa observação aí, pra dia 26? Tem alunos que ainda não conseguiram pegar esse exercício, gente. Tava abaixo desse do dia 19. Tava sequenciado. Já estavam os dois digitados que o Tio Gilberto postou. Tava do dia 19, logo embaixo tava a revisão do capítulo 7 e 8. Tá? Que é pra dia 26. Aí, nós vamos corrigir do dia 19. Tá? Então, vou mudar, tá, gente? Aí, aqui, olha só, do dia 19. Exercício do dia 19 que eu falei. Pra vocês copiarem no caderno ou que vocês, né? Quem tivesse a possibilidade de imprimir, que pudesse colar no caderno. Ah, eu vou imprimir as folhas e vou colar no meu caderno. Então, esse exercício do dia 19, o primeiro era pra vocês usarem. A polôs pra for... Qual é a polôs pra for... Não tem página. Esse daqui tava na plataforma, que era pra... O caderno que eu coloquei aqui, ó, era pra ter copiado no caderno. Ou quem não tem mil que se colasse. Nossa, já tá mais de mil e vinte. Eu não vi no caderno, não. Não fez no caderno? Você imprimiu? Não, não apareceu pra mim, não. Eu vou, depois eu vou dar uma olhada. Não, ó, depois você vê, porque está lá, os alunos acharam lá. Então, esse do dia 19, já é revisão pra prova de vocês também, hein, gente? Aí tinha uma observação. Estava dizendo, ó, para dia 19. Aí, depois, logo abaixo desse exercício, que vai até a questão número 4, tinha um que estava lá, para dia 26. Então, essa é a revisão do capítulo 7. Já tem as revisões do livro. E tem essa daí. Gente, ó, aqui, apóstolos. Quando a palavra estiver com S. Tá? Então, ficou na letra B, que é os estudantes. Ficou na letra F, as meninas, the girls, tá com S. A letra G, the boys, também tá com S. Passamos para a letra K, the teachers. Ô, tia, eu vou imprimir rapidinho aqui, tá? Ó, isso. É, eu se fosse, eu... Bem, se você tem como imprimir e anotar as respostas já, porque eu já vou passar, hein? Ou você copia no caderno e depois você tenta fazer... Espera só um pouquinho, Vânica, meia, rapidinho. Ó, o ideal é que você tente fazer, né? Copia a resposta no caderno, tente fazer, e depois... vai conferir com o que você copiou. Gente, entenderam isso aqui? Então, só nessas letras aqui, a palavra termina com S. Aí eu só usei o sinal. Gente, Ana, liga o microfone, por favor. Por favor, Ana, tá dando um barulho aqui. Aí apóstrofo S é quando não tem o S na palavra, tá? Aí tá lá. Tá. A, C, D, E, H, I, J... Aqui, a Mariana levantou. Oi? Tá, gente, olha só. A questão número 2 era para traduzir as frases do exercício número 1. Tá? Traduzir as frases do exercício número 1. Tá? A número 4 era para responder em português, a gente vai chegar lá depois. Eu só botei uma observação aqui. Aí eu vou passar aqui só um instantinho. Vou passar aqui para as respostas do número 3, mas eu quero que vocês confiram as respostas da tradução do exercício número 2. Ah, quem fez tudo direitinho e tá ouvindo a minha correção e tá certinho, já vai colocando a número 3, conferindo a número 3. Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? antes que eu comece a tradução? Sim. Então, fala. Fala, Mariana. Eu vou falar o número 2. A número 2 é traduzir as frases do exercício número 1. Eu vou editar. Não tá ali escrito. Então, vamos lá. Ó, alguém quer falar ou não? Olha, letra A. Gente, eu não vou repetir. Então, tem que pegar junto comigo, tá? Isso daqui só está para quem já fez tudo, tá conferindo o que quer se adiantar. Mas o número 2 tem que escrever agora. Letra A. O computador de Marta. O cartão dos estudantes. O cartão dos estudantes. C. O caderno de Daniel. Ou o notebook mesmo, que você refere ao computador, né? O cartão de Daniel. Letra D. A avó de Laura. E. A esposa de Davi. De David. Ou David. Letra F. Os skates das meninas. Os skates das meninas. G. Os bonés dos meninos. Ô, tia, eu não achei isso na plataforma, não. Está lá que o tio Gilbert colocou. Tá? Já tem uns 15 dias lá. Ana. Oi, tia. Minha internet tinha caído. O que faz na questão da? Eu já estou no exercício 1, na letra H. Depois, então, quem perdeu, assiste a gravação, tá? Para pegar as respostas. Letra H, número 1. O primo de Ana. Ou a prima de Ana. Letra I. Elizabeth é a mãe de Brian e Kate. Elizabeth é a mãe de Brian e Kate. Letra J. Senhor Thompson. Vai repetir o nome. Thompson. Thompson. É com TH. E o P é mudo. Thompson. É o avô de Ian e Peter. Ian com Y. Senhor Thompson é o avô de Ian e Peter. Ô, tia, espera um pouco para eu terminar de copiar, que eu errei. Ah, ah, e... Encerrou, aí, Elizabeth é a mãe de Brian e Kate. Ok, Mariana? Calma aí, que eu ainda estou escrevendo. Eu também errei a K, desculpa. Tá, eu vou passar para você, a K ainda não ditei, não. A letra J, o senhor Thompson é o avô de Ian e Peter. O senhor Thompson é o avô de Ian e Peter. A letra K, Mariana, que você diz que errou, os mapas dos professores. Ou os mapas das professores. Não, é porque... Não, eu errei na hora de falar também. Eu errei a J. A J é o senhor Thompson, é o avô de Ian e Peter. Letra K, os mapas dos professores. Letra L, os carros dos médicos. Os carros dos médicos. Quem botou, quem colocou doutores, tudo bem. Letra N, Saulo é o tio de Carol. Saulo é o tio de Carol. Letra N, Cíntia é a irmã de Soraya e Suelen. Cíntia é a irmã de Soraya e Suelen. Espera um pouco que eu também errei essa. Eu botei. A irmã de Soraya, Cíntia e Carol. Não, olha só. Quem vem primeiro? Cíntia. Cíntia is. Is é o verbo é. Cíntia é. Cíntia é o quê? Aí você vai pegar a palavra irmã lá do final. Lembra que eu falei que traduz de trás para frente, quando tem apóstrofe e apóstrofe e S? Então, Cíntia é. Aí pega a palavra irmã lá no final. De quem? Soraya e Suelen. Apóstrofe e apóstrofe e S, que é o caso genitivo, indica o quê? Que é daquela pessoa que eu estou falando. Então, Cíntia é a irmã de Soraya e Suelen. Gente, agora a letra O. Alguém traduziu a letra O? E o que vocês observaram de diferente na letra O? O que é brother-in-law? Cíntia. Hein, gente? Letra O. O que é brother-in-law? Cíntia. Tânia, cunhada. Eduardo. Eu fiz um cartãozinho de Natal que você pediu. Ah, tá. Depois a gente vai comentar, tá? Depois da... Antes de terminar a aulinha. Aí a gente fala. Olha só. Tânia é o quê? Tânia é cunhada de Eduardo. Não. Brother-in-law quer dizer cunhado. Então, essa daí eu coloquei pra vocês perceberem. Tânia... Olha a tradução como ficaria. Tânia é o cunhado de Eduardo. Então, eu pensei que alguém pudesse também me fazer uma pergunta. Professora, como é que Tânia pode ser o cunhado de Eduardo? Não, gente. Vocês têm que trocar. É que eu me perguntei isso. Por quê, tia? Isso. Muito bem, Nátela. Então, aí, Tânia, vocês têm que trocar pra um nome de homem. Vocês podem botar Tadeu é o cunhado de Eduardo. Vai, ou no meu eu vou botar Gabriel. Gabriel é o cunhado de Eduardo. Então, vocês têm que trocar o nome Tânia. Vocês deem um xzinho. E botem o nome de homem. Ou, pode botar... Ah, então, brother-in-law, cunhado. Se fosse sister-in-law, cunhada. Teriam duas opções pra correção dessa frase. Ou trocar brother-in-law para cunhada. Ou trocar o brother-in-law para sister-in-law. Ou, mais fácil, trocar o nome da pessoa. Tânia usa o nome masculino. Tá? Aí, aqui, gente. Tá vendo de vermelho aqui, ó? Então, a letra N, grandma, porque a letra M e a letra N saíram iguais. Grandi, pa. Então, troquem a letra N, ao invés de ter grandi, pa, grandi, pa, que vai repetir a tradução. Troquem para grandi, ma, que quer dizer vovó. Tá? Todo mundo já pegou essa daqui? As respostas dessa? Ou não? Pode mudar, gente? O cartão de Natal. Eu não entendi muito. Tá, a gente vai falar depois da correção. Tá, a gente vai falar depois da correção. Já corrigiram essa daqui? Já? Sim, já. Aí, aqui, ó, vai da letra O em diante, ó. Tá? A voz, enterrado, gêmeos ou gêmeas. Lembrando que a gente tem todo esse vocabulário de família no caderno, pra eu pedir pra vocês anotarem. Logo quando eu passei a unidade 7 pra vocês. A unidade 7, que fala da família. Aí, no final, gente, tem duas palavras aqui, que eu coloquei que não tinham no livro. Como eu dei várias outras também que não tinham no livro. Com é bisavó e bisavô em inglês. Aí é great, grandmother, bisavó. Great, grandfather, bisavô. Aí eu coloquei, aí vocês façam uma observaçãozinha e anotem. Tia, posso descer mais um pouco? Tá bom assim? Um pouquinho mais. Mais? Aí, gente, o número 4, o número 4, as perguntas, seria pra passar pra que língua? Responder em que língua, na verdade? Não traduzir as frases, responder em português. Posso ir pra número 4? Ainda tem aluno anotando essa daqui? Pode ir pra 4. Pode ir pra 4? Todo mundo comigo? Sim. Tá bom. Oi? Então, vamos lá. Número 4. Ok? Todo mundo? Olha só, o número 4 tá assim. What's your father's name? Qual é o nome do seu pai? Gabriel. Isso, mas aí, com respostas completas, o nome do meu pai é Gabriel. Cada um vai botar o nome do seu pai. Letra B. Quem é a sua avó? Fátima. Ela é... Essa minha avó é Fátima. Ela é Fátima. Letra C. O pai do seu pai é o seu... Avô. Avô. Então, só completar avô. Porque era pra completar a frase. Letra D. Ela é a filha da sua mãe. Ela é a sua... Irmã. Irmã. Muito bem. Irmã. Eu sei nem... Letra E. O filho da sua tia é o seu... Primo. 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 Muito bem. O filho da sua tia... Vai ter perguntas desse tipo na avaliação. Então, vocês têm que saber os membros da família em português. Então, vamos lá. Em inglês também, claro, né? A letra F. Ele é o irmão do seu tio. Ele é o seu... Tio. Pode ser os dois. Pai. Ou pode ser um outro tio. Que, às vezes, tem... Ah, o seu pai tem três, quatro irmãos. Então, pode ser um outro tio. Ou pode ser o seu próprio pai. Letra G. Ela é a mãe da sua mãe. Ela é a sua... Avô. 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 Muito bem. Aí, tá lá na letra H. O marido da sua filha é o seu... Gerro. Gerro. Muito bem. Letra I. A esposa do seu filho é o seu... Nora. Desculpa. A esposa do seu filho é a sua... Nora. Muito bem. Letra J. Ele é seu pai. Ela é a sua mãe. Eles são os seus... Pais. Pais. Muito bem, gente. Aí, aqui, gente, olha. Tem uma observação para vocês anotarem. Está para a aula do dia 26. Além daquele exercício da plataforma que eu já pedi para vocês não deixarem de fazer. Quem não tem como imprimir, tem que copiar para o caderno, porque ele vai cair na prova. Quem tem como imprimir, pode imprimir, responder, colar. Quem não fez, quem não pegou aquele exercício, que está com as respostas anotadas, tentem fazer. Aí, depois, confiram as respostas que vocês anotaram hoje. Para a aula que vem, além de corrigir aquele exercício do dia 26, eu vou passar o Lícia. Tá? Claro que vocês hoje me ajudaram bastante. A aulinha está show. Tipo assim, né? Estão me auxiliando, desligaram os microfones. Aí, ajuda bastante. Ó, circular. Todo mundo já vai fazer para a semana que vem. Não é agora, não. Vão circular os exercícios do livro, do capítulo 6 ao 8, que tiverem o desenho do fone de ouvido. Lembra? Que tem aquele desenho do fone. Aí, é porque é com o uso do CD. É, pessoal? Sim. Isso. Então, vocês já vão adiantar. Porque quando a gente... Gente, vou colocar o CD para vocês. Aí, o que é que vocês vão fazer? Já vão estar com tudo marcado. Tá? Para a gente não ficar falando na aulinha. Ah, página tal, exercício tal. Ou seja, vão circular. Tá? Tudo que tiver o fone de ouvido. Tá? Aí, hoje, né? Nós corrigimos todos os exercícios de revisão do... Que eram para hoje do dia 19. Da página 146 a 149. Aí, tem uma observação aqui que eu vou passar para vocês. Já copiaram isso? Já, gente? Já. Anotaram? Já. Já. Vou pular os exercícios. Muito bem. Aí, olha só. Eu passei também aqueles exercícios extras. Tá? Do livro. Na página 752 a 157. Tinha a página que era só para ler. A correção... Vocês estão lendo aqui? A correção... O que que tem a correção? Está na plataforma. Exatamente, Cailane. Então, a correção desses exercícios extras que eu pedi para que vocês fizessem para hoje. A correção está na plataforma. Tá? Minha filha colocou ontem para em. Então, teve aluno da turma da 61, que hoje entrou lá na plataforma para ver, já viu até que a correção está lá. Tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão conferir com as respostas que vocês tenham dado. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, aí na aula do dia 26, fala aí, professora, esse exercício aqui, tal página, tal número, não entendi direito. Aí eu vou e explico, ok? Combinado? Combinado. Tá bom? Então, já notaram que a correção desses exercícios, ela está na plataforma? Pode tirar? Sim. Pode. Aí, gente, agora vem sobre a atividade do Natal. Olha só. Coloquei aqui de novo. Então, ó, trabalho de inglês, cinco pontos, hein? Cartão de Natal para o amigo. Aí, eu coloquei aqui, ó, tamanho de uma folha ofício, que não pode fazer aquele cartão bem pequenininho que a gente, eu não vou conseguir enxergar. Oi, tia, eu não tenho um prato de papelão. E nem... Ó, eu anotei aqui, Cailane, Davi e Ana também. Eu vou dar uma outra opção para vocês, tá? Prato de papelão, o pessoal da outra turma falou que está um real em papelaria. Tá? Mas aí, vou dar uma outra opção. Aí, ó, nesse cartão para o amigo, na frente, vocês vão fazer um desenho bem lindo. Aí, na frente, vocês vão escrever Merry Christmas, que é Feliz Natal. Se couber, se couber, no cartão também, pode colocar Happy New Year. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Eu não tenho CD, eu não tenho CD nem prato de papelão. Calma, eu vou explicar, tá? Só um instantinho. Entenderam isso aqui? Aí, o pessoal da outra turma falou, professora, e a mensagem a senhora falou e eu acabei esquecendo. Aqui, vamos supor, aqui é o cartão de vocês. Folha ofício é essa que a gente usa em prova, né? Que alunos fazem as provas naquelas folhas, né? Daquele tamanho, o cartão. Aí, vamos supor, vamos supor que isso aqui é o cartão de vocês. Atrás do cartão, vocês podem escrever uma mensagem, pode ser em português, quem quiser, para o amigo. Enquanto vocês estão me apresentando o cartão, mostrando para mim, atrás vai estar a mensagem que vocês vão ler. Claro que não uma mensagem muito extensa, ou tipo uma carta, não. Uma mensagem para mim, tá? Entenderam isso do cartão, né? Número dois agora, gente. Número dois... Mas peraí, você escolhe o amigo? Calma que eu vou falar no final, calma. Então, vai fazer o cartão. Ah, professora, eu tenho glitter, tenho cola colorida, eu tenho EVA, papel laminado. Não, é o que tiver, tá? O material que tiver, que vocês tiverem em casa. Aí vocês falam, ah, eu tenho uns botõezinhos, vou colar, tem uns botões bonitos, vou enfeitar. Ah, tia, mas eu teria que fazer de tinta, mas eu não tenho tinta. Posso falar? Bem, mas você tem... Só um instantinho, tem lápis de cor e drogou? Não. Então, pode fazer. Lápis de cor e drogou. Eu mostro. Você não tem? Bem. Tia, eu tenho que fazer pelo menos de caneta colorida. Você deve ter a preta, a vermelha, colocar algum material que precisa. Hoje a caneta colorida, minha avó comprou só a caneta... Deixa eu falar. A caneta colorida que a minha avó comprou, foi azul só, azul só. A vermelha e a preta, ela não comprou. E os materiais estão na escola. O material de vocês colorido ficou na escola? Lápis de cor de uso? Não, fica com o aluno, usa o pessoal que você ficou na escola? Não, lápis de cor nem com coisa não, mas ficou aquela folha colorida. Não, mas o cartão pode fazer com folha ofício, com folha branca. Ah, eu tenho folha do caderno de artes. Pode pegar, se cobrou. Tia, eu posso fazer esse cartão, esse cartão de Natal, eu posso fazer de folha de ofício? Papel de ofício? Aqui, ó. Tamanho de uma folha de ofício. Eu falei que poderia fazer folha de ofício também. Pode, se você tiver algum papel. Não, mas... Ah, eu tenho... Olha só, gente. Só um instantinho. Eu tenho... Eu tenho... Só um instantinho. Eu tenho sobra de cartolina. Vou cortar do tamanho de um papel ofício e vou usar a minha cartolina. Eu vou fazer. Eu tenho papel cartão em casa. Vou usar. Mas como que eu vou fazer na folha de ofício? Fazer o cartão? Você vai desenhar. Você vai escrever Mary Christian bem bonitinho. O ideal, gente, é que tem o lápis de cor, hidroclor, caneta colorida. Ah, eu vou fazer cada letrinha. Se eu tivesse, eu ia fazer. Não, tudo bem. Você usa o material que você tiver. Se a sua mãe puder, né? Ou você... Ah, eu tenho uma prima aqui do lado que tem. Ou que eu possa pegar emprestado. Ou do meu irmão. Aí você tenta usar o material. Que você conseguir. Tá bom? Tenta usar o que você tem em casa. Por exemplo, a sua mãe falou assim. Ah, Ana, você precisa de caneta de quê? Vermelhinha, azul? Ah, eu vou trazer pra você. Aí fica a critério. Ah. É, eu tenho aqui caneta rosa. Eu tenho caneta rosa. E... Ah, que lápis aqui que estão rosa? Eu vou... É só fazer ponta, mas... Isso, muito bem. Já tem caneta rosa. Tem outros lápis. Tá? O que você tiver de sobra. Ah, eu tenho um pouquinho de EVA. Um pouquinho de camurça. Papel laminado. Vou fazer estrelinha. Vou colar. Tá? Aí você vê. Gente, olha só. O prato que eu mostrei na aula anterior. Só um instantinho, gente. Agora deixa só a tia falando. Na aula anterior, eu mostrei lá o prato. Tanto o prato de Halloween, quanto o prato de Natal. É só vocês pegarem a gravação da aula do dia 12, pra vocês observarem. A minha aluna, que me deu até os pratos de presente, ela usou basicamente no de Natal. No de Halloween, no de Natal. Halloween, ela fez de caneta, de drocô e lápis de cor. O que ela fez além foi colar umas aranhas de plástico que ela tinha. E o prato de papelão dela, ela só usou estrelinhas de papel laminado. Todo o restante foi à mão com lápis de cor e drocô. Então, só com esses dois tipos de material que geralmente o aluno usa na escola, lápis de cor e drocô, ela fez o trabalho dela. Então, eu coloquei aqui, ó, prato de papelão, que é aquele tipo de pizza, né? Pizza grande. Vocês podem pintar, forrar. Ah, eu vou forrar com camussa. Eu já vou, eu tenho uma tinta em casa. Guache, que eu vou pintar o prato todo de azul, depois eu vou decorar. Gente, é criatividade do aluno. Pode colar, pode fazer, né? Como preferir, desde que seja o tema de Natal. Eu sugeri disco de vinil e tem gente que tem disco velho. Eu coloquei até aqui, ó. Disco arranhado que não esteja mais. O professor pode ser aquele disco de DVD? Olha só, disco de DVD não pode, porque disco de DVD é minúsculo, não vai dar para fazer o trabalho. Tem que ser um disco de vinil, que eu mostrei para vocês, né? Que é disco preto, antigo, de tocar em toca disco. Ah, então não tem. Ou a pizza, né? Aí, a Cailane Davi... Deixa eu só terminar depois as perguntas. A Cailane Davi e a Ana falaram. Só um instantinho, deixa eu só falar sobre esse disco, um prato. O prato, o pessoal da outra turma falou que está um real em papelaria, aqueles pratos. Tem gente que compra a pizza daquela semipronta para assar em casa, aí também pode aproveitar o prato, se for o caso. Agora, para quem não tem nem o disco, que geralmente eles falam que tanto o prato na papelaria está um real, quanto o disco velho dessa feira, esse disco todo arranhado, eles ainda estavam comprando a um real, teve gente que falou a dois, não agora nessa... Não compraram para agora, em trabalhos anteriores. Mas na papelaria, a outra turma falou atualmente que custa um real, dependendo, claro, da papelaria. Ah, os alunos que falaram que não tem. Gente, não tem caixa de papelão? Só que vocês têm que arranjar uma caixa e tenha... Só um instantinho que eu vou pegar meu disco. Ô, tia, como você deu um exemplo anterior, que era da menina, que ela fez um desenho no prato, eu vou fazer basicamente isso, só que eu vou usar um papel. Aí eu vou colar o papel. Olha aqui, gente, ó, ó, um disco antigo que eu tenho, até do Benito de Paula também. Quem for... Ah, eu tenho papelão velho, papelão, uma caixa lá, eu não tenho disco, eu não tenho o prato de papelão. Então, eu vou cortar o papelão para eu trabalhar mais ou menos desse tamanho, tá? Do tamanho mesmo de um disco. Nada desse assim, ó, que está nessa base branca aqui, nada de pequenininho, não. Quem não tiver, tem que ser pelo menos dessa dimensão. Tá, quem estava falando agora há pouco, que eu acabei... Conseguiu aqui, eu fui na casa da patroa da minha mãe. Aí, o meu tio, ele é professor, ele tinha uns lápis aqui, eu já consegui uns lápis. Ah, que bom, legal. Gente, quem estava falando, era a Davi que estava falando sobre o papelão? Eu vou fazer o desenho, tipo aqui, a sua aluna fez, só que eu não vou, como eu não tenho tanto material assim, eu vou fazendo um papel e vou colar o papel no prato. Isso, tudo bem, mas deixe que fique bem bonito e que não fique aparecendo assim, tipo assim, o disco está aqui, aí fica aparecendo sobra aqui do disco, sobra do papelão, tem que cobrir o disco que eu colei no momento. O que você pode fazer? Só um instantinho, só um instantinho, gente, para eu responder a Davi. O que você pode fazer, Davi? Cola um papel de fundo, um papel camurça, vou colar, e aí depois bota o desenho ali, ou recorta o desenho, que eu acho que vai ficar show, ao invés de você pegar a folha e colar direto, recorta no formato do desenho, que eu acho que vai ficar legal. Professor, entendeu? Sim. Só para eu terminar aqui, gente, só para eu terminar, senão não vai dar tempo, aí depois eu vou perguntar a quem. Então, ó, o disco, o prato, podendo pegar papelão, caixa de papelão, cortar no diâmetro do tamanho de um disco, né? Ou de um prato de papelão. Espera aí, gente, só um minuto para eu terminar. O número 3, está vendo aqui, opcional para o sexto ano? Eu deixei opcional a pesquisa sobre o Natal em outros países. Escolher um país e falar sobre o Natal nesse país. Essa pesquisa eu já fiz. Ó, isso, para o sexto ano, nada de pesquisa, assim, o que eu combinei? Nada de muito extenso, muito longa, uma folha inteira de pesquisa, porque não vai dar tempo que outros alunos têm que apresentar, né? Então, aqui é opcional. Ah, eu quero fazer. Por exemplo, a Cailane fez, né, Cailane? Fiz, já fiz, já fiz a de ontário. Você escolheu de qual país? Eu escolhi... Eu escolhi o Japão. Japão, então, muito legal. Então, quem quiser, é opcional para o sexto ano. O que é obrigatório para o sexto? O cartão de Natal para amigo e o prato, tá bom? Gente, agora, olha só, para terminar. Na aula que vem do dia 26, também a gente vai voltar a esse assunto, tá bom? Só para a gente fechar aqui. A 62 quer que faça o sorteio ou quer escolher um amigo? Hein, gente? Eu quero escolher um amigo. Tá, vamos fazer o seguinte. Quem quer sorteio, só vai falar quem quer sorteio. Maria, posso falar? Tá. Não, só um instantinho, Ana. Quem quer sorteio, fala agora, para mim. Quem quer sorteio? Eu. Ana, só um instantinho. Ana, Giovana, mais perto. Só Ana e Giovana. Meu tia. Peraí, calma. Só Ana e Giovana que querem o sorteio? Alexandra. Alexandra. Alexandra, que beijos. É, você também. Gente, não fiquem falando. Deixa só a pessoa. Davi, quatro, cinco alunos. Cinco alunos? Cinco, né? Pedro. Pedro. Isabela. Isabela já cortei. Isabela. Cais, sete alunos. A maioria quer. Tem, vamos supor, tirando eu e o tio Gilbert, tem treze alunos, não é isso? O tio, ganhou o tio? Sim. É para social o amigo. Hã? Olha só. Social o amigo para fazer o cartão do Natal. Peraí, ô, 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 Ana Clara. Ele chegou atrasado. Deixa ele ver a aula gravada. Só um instantinho. Gente, fala. Ana Clara, fala para mim o nome das pessoas que colocaram no chat que querem. Calma aí. Calma aí. Tá, tia. Olha, olha mais quem. Alexandra, Alexandre, Davi, Pedro, Isabela, Giovanna e eu. Você e Felipe, é isso? Sim. Felipe? Cadê? E Felipe? Sim. Então, são sete alunos. Tem mais alguém? O Richard também? Ó, Caio. Então, venceu, gente. Então, aula que vem. Olha só. Aula que vem, nós vamos sortear. Tá vendo? Seu sorteio. Aula que vem, nós vamos sortear. Já vão fazendo, sortear o pedaço. Sortear o amigo que vai. Sortear o nome. Tá bom, tá bom. Ô, tia, só para perguntar mesmo. Quando que vai ser o dia mesmo? Aqui. Olha aqui. Três. Ah. Não, então semana que vem só vai ser o sorteio. E aí, dia. A correcção do exercício. 26 e o lisa. Professora. Gente, agora sim. Quem quer fazer perguntas sobre o trabalho? Vamos lá. Eu. Tá, então vai, Ana. Qual é a pergunta? Tia, eu vou fazer o cartão, só que numa folha de ofício. Aí, eu pesquisei aqui sobre uma árvore. Eu posso fazer uma árvore grande na folha? Árvore de Natal, tá bom? Tem que ter a ver com o tema do Natal. Não pode pegar uma árvore comum com frutas e colocar não, tá? Ana Clara, é tudo o que você quiser. Só que o tema é Natal. Então, tudo o que você fizer vai ter que ser o Natal. Gente, olha só. Aí, eu vou filmar uma árvore com um troço de Natal. Deixa a Giovana falar. Ela tá levantando a mão aí. Tá. Vai, Giovana. Professora, quando for mostrar, vai mostrar pela câmera? Sim. Exatamente. Você vai ter que me mostrar igual foi o do Halloween que vocês mostraram, tá? Ou através da câmera do celular ou do computador. Vai ser igual o do Halloween, tá? Oi, professora. É que eu vou colocar aqui pra vocês não deixarem de fazer isso. Fala. Mais quem? Eu. Então, eu posso, tipo, desmontar uma casa de sapato, pegar uma folhinha e fazer o... coisa, o círculo igual uma coisa de vinil? Se a caixa de sapato for grande, porque se for caixa de sapato pequena, não vai dar. Você viu o diâmetro? Deixa eu ver aqui o diâmetro do disco. Eu tenho uma régua aqui, mas eu não deixo. Mais ou menos o diâmetro... Tem mais de 30 centímetros. Deixa eu ver aqui. Ó, deu 20... Deu 30 centímetros. 29, quase 30. Então, pode ser até 29 centímetros, tá bom. Ou 30 centímetros. Pode ser menor. A caixa de sapato que eu tenho aqui, dá pra fazer. Ah, 10 centímetros. Nossa, então a caixa de sapato é bem grande. A caixa de bota? Não, a de tênis dá pra fazer, é grande. Ah, é? Ah, tá bom. Deixa eu colocar aqui, ó. 30 centímetros. Mais alguém quer perguntar? Média 30 centímetros. Ou papelão ou... O que é, Richard? É Richard, eu te... Tá levantando a mão aqui. Tá, Richard, fala. Eu não sei, eu não sei nem o que é isso. Levantar a mão, caramba. Quando você tá na escola, você quer pedir alguma coisa? Ou você tem uma dúvida, você levanta a mão pra falar. É basicamente isso. Olha só, enquanto ele pensa... Vamos lá, Alexandre está, Ana Clara, Ângelo tá na aula. Beatriz Costa, Brian, Caio está, Davi está, Felipe está, Giovana, Gustavo está na aula? Eu tô, eu tô na aula, tia, Ana Clara. Tá, Ana Clara eu já coloquei. Gustavo está na aula? Isabela...